Qual que eu não falei? Volta aí, né? Oi, gente! Esse é o nosso segundo vídeo da nossa nova era aqui no canal. E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre figuras de linguagem. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas eu resolvi explicar um pouquinho mais por quê. Esse assunto foi muito cobrado nos vestibulares desse, né, nessa 2016, 2017, inclusive foi cobrado no Enem. É importante pra que vocês interpretem textos literários com eficiência e vocês tenham consciência, pelo menos, dessas figuras de linguagem mais básicas, tá? Meu objetivo aqui não é falar de todas elas, senão a gente ia ter que fazer um vídeo de duas horas. Não, 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 não. Mas falar das principais. Caso vocês queiram saber sobre alguma outra... Ai, quero saber sobre catacreses! Qualquer uma dessas mais, né, diferentes. Manda sugestão pra gente, a gente faz o vídeo, coloca aqui. Mas, por enquanto, vou falar de metáfora, metonímia, hipérbato, antítese, elipse e... Qual que eu não falei? Volta aí, né? Vou falar sobre metáfora, metonímia, paradoxo, antítese, hipérbato e elipse, tá? Misturei um pouquinho aí de figura de pensamento com figura de construção, porque são as mais importantes aí pra gente. Bom, a metáfora. Geralmente a gente escuta falar assim, ah, isso é uma metáfora. Não, não é pra você entender do jeito que eu falei, porque é uma metáfora. O que é uma metáfora? A metáfora, ela é uma comparação implícita. Ou seja, ela tá escondidinha, né? Quando eu falo assim, você é uma flor. Quer dizer que você sai por aí com caule, amostra, com pétalas? Claro que não. Quer dizer que alguma característica sua é parecida, ou que eu posso comparar, com a característica de uma flor. Então, a gente não está colocando uma comparação explícita, que aí é uma outra figura de linguagem que se chama comparação mesmo, né? Quando eu falo, ela é como uma flor. Outra figura aqui que a gente tem é a metonímia. Metonímia. Direitinho, porque os alunos adoram confundir. Fala metonímia, é metonímia, tá bom? Gente, a metonímia, ela pode vir de várias formas, mas a mais comum delas é quando eu utilizo o nome da marca, por exemplo, ao invés do nome específico, científico, daquilo, né? Alguém aqui já chegou na farmácia e falou assim, por favor, o senhor poderia me dar hastes flexíveis com pontas de algodão? Você não ia saber nem o moço da farmácia, né? Esse é um cotonete. Cotonete é a marca. Tem também um outro caso muito comum, que é quando a gente troca a obra pelo autor. Li Machado de Assis. Quer dizer que eu fui lá, ressuscitei o homem, li o homem? Não. Eu li a obra do Machado de Assis, tá? Então a metonímia, quando eu substituo um termo pelo outro, é um pouco confuso, né? Porque substituir um termo pelo outro pode ser muita coisa. É importante estudar os casos. E aí que eu peço pra vocês, estudem. Que eu não vou falar de todos eles aqui, é claro. Falando um pouquinho do paradoxo e da antítese, muitos alunos confundem. O paradoxo, ele vai ser muito mais no campo das ideias e a antítese no campo da palavra. Então um paradoxo, por exemplo, pensando lá no livro Vidas Secas, a gente tem um cachorro que vive na seca e que se chama baleia. Isso é um paradoxo, né? A baleia não vive na seca, mas o cachorrinho na história sim. E a antítese, eu tenho muito mais voltado pra palavra. Então, a noite é irmã do dia. Amor e ódio andam juntos. Então amor, ódio. Palavras que nesse contexto são contrárias, certo? O hipérbato, ele já vai ter uma outra característica. Ele é estrutural, ele não vai ser tanto nesse campo da semântica. Então o hipérbato é a figura do hino nacional. A gente começa assim. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. Eu já começo com um verbo. Então quer dizer, eu alterei aquela ordem normal, que geralmente a gente chama de ordem direta, que é sujeito, verbo e o resto do predicado. Aqui a gente começou com o verbo. E qual que é o sujeito dessa oração? Fica aí pra vocês pensarem, tá bom? Depois, se vocês lembrarem, se vocês descobrirem, comentem aí pros colegas de vocês. E a nossa última figura desse vídeo é a elipse. A elipse é quando eu retiro um termo que ainda, na verdade, ele ainda não foi mencionado, né? Quando ele já foi mencionado e ele é retirado pra evitar repetição, a gente chama de zeugma. Quando ele não apareceu, mas ele não precisa também aparecer, a gente chama de elipse. Elipse, não é eclipse. Elipse, tá? Então quando eu falo assim, fomos ao cinema. Quem fomos? Nós. Mas esse nós, ele tá escondido aqui porque não precisa falar. Eu não preciso falar. Nós fomos ao cinema. Eu já sei que o nós é quem conjuga o fomos. Por isso que o sujeito oculto, a gente também pode chamar de sujeito elíptico, tá? Ou sujeito desinencial, conforme vocês tenham visto. Tá bom, gente? Então, sobre figuras de linguagem, essas são as mais básicas. Pra você começar a pensar um pouquinho sobre interpretação. Estude essas seis figuras. Busque outras. Eu dei aí algumas dicas enquanto eu estava falando, né? A zeugma, procure também essas que não estão no vídeo. Tá bom? Se vocês tiverem sugestões, manda pra gente. E de novo, eu reforço, se inscreve no canal pra você poder acompanhar aí as nossas publicações. Tá bom? Então até o próximo vídeo.